Música Música Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou. Então eu vou roubar, minhoca, minhoca, você é negro ouro, beijou do lado e a boca, não dou, não dou. Então eu vou roubar, minhoca, minhoca, você é negro ouro, beijou do lado e a boca, não dou, não dou, não dou, não dou. Música 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 Tá quente, Laura, tu tá quente. Música Meu pintinho amarelinho Música Música Música